A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Pediu para eu falar contigo, disse que vai precisar da tua ajuda. Ajuda? Ajuda para quê? Não disse, mas ainda bem que a Andréia veio por pouco tempo. Desde que chegou só nos tem dado trabalho. Ah, está exagerando de luz. Hoje, come e dorme aqui. E amanhã, todo mundo estranha. Mas é sempre uma pessoa estranha em casa. Tu gostou dela quando ela chegou? Quando ela chegou? Eu pensei que ela fosse uma moça direita, séria. E acaso ela fez alguma coisa para deixar de ser séria? Pois não veio dos cafundós de Judas para encontrar o tal do Luiz? Mas de luz, tu disseste que um amor assim era bonito. Isso se ele fosse solteiro, se os dois prevedessem casar. Mas ele é casado. Olha, ele é casado, mas tudo indica que está separado da mulher, não sabe? Salvou-se e ficou por aqui, com o nome trocado, sem dar notícia para ninguém. Para ninguém não, que ela teve notícia. Olha, ele é casado. Ela trabalhou com ele. Os dois se apaixonaram. A mulher dele achou ruim e com razão. Ele saltou do barco, nadou até a margem, entrou no mato, fingiu que estava morrendo. Depois, né, de nome trocado, agora só a Andréia sabe que ele está vivinho da Silva. Agora ficam juntos numa boa. Oh, Dilude, tu precisa parar de ler tanto romance de amor, viu? Existe o disquite, já tem até divórcio, sabe? Se ele for considerado morto, ninguém pode obrigar que ele pague pensão à mulher. Mesmo que ele tenha dinheiro depositado no banco, como diz que tem, vai precisar estar vivo para poder retirar, não sabe? Dado como morto, a mulher dele, considerada viúva, é que pega tudo. Tem outra coisa, hein? Se ela quiser condução até um lugar onde possa pegar um táxi aéreo ou um avião, tu não vais levá-la. Ué, ela vai ter que ir nadando, então? Ela vai nadando, andando, mas nada de viajar sozinha com o meu marido, que isso eu não deixo. Ela não vai precisar de condução, não. Com a raiva que tu tá, Dilude, tu dá um pontapé no traseiro dela e ela vai voando daqui até Manaus, viu? Já de volta, Luiz. É, eu fui só levar a Andréa. Ela desceu e remei de volta. Aí eu pensei que o cumpade Beto ia fazer tu ficar lá, mandar almoçar com ele. Não, eu não vi o Beto. Apenas Dona Delurzes no barranco. Estranhei, né? Dona Delurzes geralmente tão alegre, estava de cara amarrada. Sei que o Beto não gosta de mim. Dona Delurzes também pode não simpatizar comigo. Mesmo assim, sempre me tratou bem. Mas não te adesfeitiou nem a Andréa também, não é mesmo? Não, não. É isso não, senhora. Nos recebeu cordialmente. Com certa cerimônia, né? Bom, Luiz, eu sou muito franca. Aí tô com uma coisa engarregada aqui na garganta. Não posso deixar de dizer. Pois diga, por favor. Se cometi alguma falta, eu quero saber. Não foi tu, não. Tu inteira que se portou direito. Acaso o Andréa... É, o negócio todo é com ela mesmo. Vem te percurar. Mas eu já disse que ela é a minha melhor amiga. Criatura capaz de qualquer sacrifício para me atender. A gente sabe disso que tu contou que foi ela que te mandou dinheiro. Olha. Em tal beijo que ela deu quando se encontraram, a gente estranhou, mas deixou passar. Não, não. Não houve maldade naquele beijo, dona Zefa. Eu beijo as minhas amigas íntimas, como iria beijar a senhora, a Isabel, se tivessem acostumadas com isso. A gente não tá mesmo acostumada, não. Mas a gente podia compreender se... Se o quê, dona Zefa? Tu contou pro Chico que tu é um homem casado. Contei. Diz que ele compreendesse que eu não estava desrespeitando esta casa. E muito menos a família à qual devo estar vivo, né? Tu te comportou direito que dormiu separado. Olha, uma moça que faz uma viagem assim, pra modo de encontrar um homem que tá casado, não é só pra apertar a mão, não. Eu compreendo. Vejo que seu Chico não me acreditou quando eu disse que André e eu nada tínhamos além da amizade, né? Me desculpa, Luiz. Alguém pode acreditar numa coisa dessa? Lamento que não pudessem conhecer André mais intimamente. Então compreenderia. Eu poderia jurar que não somos amantes, se é isso que estão pensando. Mas seria inútil, né? Para, Luiz, tu não vai negar que essa moça te gosta. Não, não, não nego. Ela me ama, dona Josefa. Se apenas amizade e reconhecimento bastassem para um casamento, eu me casaria com ela. Mas não a amo e não desejo torná-la infeliz. E mesmo assim ela veio atrás de tu. Veio porque... Acaso será por isso que dona De Lourdes fechou a cara quando chegamos? Só deve ser por isso. Porque a cumada de Lourdes é muito boa. Mas também é séria. Não aceita certas coisas. Não, não. Isso não pode ficar assim. Eu vou até o barracão acabar com essas ideias que andam pela cabeça de dona De Lourdes. Isso é Luiz. Olha, o Beto é homem de boa pai, mas é meio estourado. Então somos dois, porque eu sou uma bomba de pavio curto. Tu não vai lá querer tomar satisfação que pode sair briga. Eu não vou brigar, dona Josefa. Vou tão somente pôr tudo em pratos limpos. Vai garrafa lá em uma palavra mais forte e pronto. Quando eu voltar, explicarei tudo à senhora e ao seu chico. Vai, Luiz. Por favor, explique ao seu chico que levei a canoa. Mas que ele é terá de volta. Oi, seu Luiz. Olá, menina. Mãe, que coisa. Quase me empurra pra passar. Ô, mãe, o que o moço tem? Tá com a cachorra. Que cachorra? A dona já não foi-se embora? Pedo, menina. Puxa. Não inclui ainda mais o caos, que daqui a pouco vão falar que eu xinguei a moça. Mas me conta, mãe, o que aconteceu com o Luiz? Nada. Nada, menina. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Olá, compadre céu. Se a gente soubesse que ia aparecer, esperava que almoçasse com a gente. Eu estou só de passagem, Beto. Estou indo para cá no Tama. Hum, a viagem de sempre. Esse caso está dando mais que muitos casamentos. Ah, não é nada disso. É um bom negócio. Bom, moço. Mas espera aí. Onde está a minha filhada que não veio me dar o beijo? Vamos entrando, Manutel. Vamos entrando. Diludes! Veja quem chegou. Oi, padrinho. Mas por que não veio mais cedo pra almoçar com a gente? Ele está só de passagem, Diludes. Ô, Andréia, esse é o meu padrinho. Ah, muito prazer, senhor. Padrinho, ela veio de São Paulo. Encantado, senhora. Senhorita, mano. Meu nome é Teófilo. Mas todos me chamam de Manutel. É curioso, Manutel. É isso mesmo, maninha. Mas sente-se, padrinho. Então a senhorita veio conhecer o Amazonas. É, eu estou aproveitando também pra isso. É que ela veio visitar o Luiz. O estranho que está em casa do Chico. Ah, o Luiz. Amigos há muito tempo? Hum, não, senhor. É amizade relativamente nova, mas muito apegada e muito firme. A ponto de imaginarem que seja mais que amizade. Olha, não precisa falar por meias palavras, Andréia. Sou eu quem duvida que não haja uma ligação. Eu compreendo. E por mim também não me importo. Só não gosta que façam mal juízo de um ausente. Queiram me desculpar. Eu creio que cheguei em hora imprópria. Não, 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 senhor. Você também conhece o Leonardo? Porque o nome dele é Leonardo. Mas já que o conhece, possivelmente vai ter que conviver com ele. É bom que saiba que ele é um bom rapaz. Eu acredito, acredito. E moça, não serei eu quem vá me escandalizar com essas coisas. Pois também me considero um homem direito. Apesar de certas atitudes incorretas. Mas espera aí, o senhor é viúvo, padrinho. Viúvo não, que sou solteiro. Solteirão. Dono de mim mesmo. O Leonardo é casado. Embora esteja separado da mulher. Por favor, minha gente. Eu não sou juiz e muito menos padre confessor. Eu vim de São Paulo até aqui à procura de um grande amigo. Procurei ajudá-lo algumas vezes. E não seria agora, quando mais precisa de mim, que eu iria deixar de procurá-lo. Maninha, logo que entrei, achei uma mulher bonita e atraente. Mas agora... Agora? Me dá meu chapéu, Beto. Já vai, padrinho. Nada disso. Quero tirar o meu chapéu para uma mulher de coragem. Eita, mocinha corajosa. Deixou São Paulo e veio até o interior do Amazonas porque acha que um amigo precisa dela. Moça, de hoje em diante, conte comigo como um grande e sincero admirador. Ai, 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 se é ironia... De forma alguma. Isto é sincero. Quer saber de uma coisa? Minha vontade é fazer o que fez um amigo meu gaúcho, criador de gado. Encontrei no Rio de Janeiro e fomos a uma boate. Nós tínhamos esvaziado um litro de uísque. Aí apareceu uma cantora. Além de bonita, de muito bem vestida. A danada cantava bem de verdade. Todos aplaudiram com entusiasmo. E o meu amigo subiu na cadeira e avisou em voz alta. Amigos, não se assustem que peço licença para homenagear esta dona. E homenageou. Claro. Puxou o revólver e deu três tiros para o aluno. Dona, mas que homenagem ruidosa, hein? Não preciso dizer que terminamos os dois na delegacia, né? Bom, no dia seguinte em liberdade, ele enviou a cantora uma caixa de rosas e um cartão. Obrigada, mano. Não deu os tiros para o alto, mas eu me considero homenageada. Eu gosto de você, amigo. Que bom. Ô, Delores. Senhor? Serve uma cachaçinha para comemorarmos o início desta amizade que eu desejo que dure para sempre, hein? Eu posso abraçá-la, maninha? Vai ser claro. Ô, meu pai, o senhor quer ir. O que é isso, minha gente? Estão festejando e não me convidem, hein? Não há nenhuma festa, miudinho. Vai entrando. Ai, gente, como é que não há festa? O Beto está se rindo. Tu com a garrafa na mão e o Manutel dançando sem música. Não estou dançando. Só estava selando uma nova amizade. Esta é a Andréia, minha amiga Andréia. E esse cara aí? Meu nome é João. Mas pode me chamar de miudinho, dona. Obrigado. E então, não quer apertar a minha mão? Posso, patrão. A senhora te estendeu a mão. Obrigado, dona. É muito prazer. É seu empregado? Não, não. É um amigo que trabalha para mim. Poxa. Cada minuto que passa, mais eu admiro o Manutel. Zé, por favor. O Luiz ainda não voltou? Voltou e saiu de novo. Lerrou tua canoa e disse que depois devolve. Quer dizer que ele não vai voltar? Não sei, menina. Pula a primeira vez, eu vi o moço com régua. Aconteceu alguma coisa, mulher? Eu falei demais. Mas quando diz que a Dilude devia estar pensando da moça o mesmo que nós pensamos, ele fechou a cara. O que é que a senhora e o pai estão pensando da Andréia? O mesmo que tu, Zabé. Quando viu ele se beijando. Mas ele voltou para o barracão para o quê? Diz que ia botar tudo em prato limpo. Ai, mulher, que foi que tu arrumou. Ai, mãe. Se o Luiz chega lá querendo tomar satisfação com o Beto, vai sair briga? O seu Beto vai surrar ele, pai. O senhor não deve deixar. E o que é que eu posso fazer, menina? Pai, tu bem que podia entrar lá para mordar carmar os dois. E do dia a pé só eu chego para o enterro. Enterro de quem, Chico? Quando muito, pode sair um bate-boca e... E o cumpadre enxota o moço daqui, que o Beto é dono das terras, né? E tu não vai fazer nada? Eu vou. É, vou pescar de anzol. Ele está com a minha canoa. Se a moça voar para Manaus, nem a propósito. Vou ao encontro com um amigo que vai chegar de táxi aéreo. Como o avião deve voltar para Manaus, a Andréia poderá conseguir passagem. Oh, mas isso será ótimo. Então. E enquanto ficará a viagem? Ah, eu não sei exatamente. Não, irá a mais de 50 mil cruzeiros. Bom, se acaso estiver sem dinheiro... Não, 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 senhor. Muito obrigada. Eu trouxe cheques de viagem. Ah, sim. Além disso, eu tenho amigos em Manaus. Boa tarde, amigos. Hã? Beto, permite me entrar? A casa é sua, Luiz. Você voltou, Léo. Por quê? Tenho muita coisa para esclarecer. Desculpe-me, dona Delurgis. Os meus sapatos estão sujos, né? Isso não tem importância. Você se veio como amigo? A Rádio Nacional apresentou... Poronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel. A Rádio Nacional apresentou... A Rádio Nacional apresentou... Obrigado.